Você já passou por momentos em que se perguntou, puxa, será que a minha vida está valendo a pena? Aqueles momentos em que você olha para trás, vê que está envelhecendo dia após dia, que o tempo está passando e você sente a necessidade de fazer um pouco mais, de realizar algo que você está deixando passar despercebido e não está verdadeiramente focado em realizar aquilo que você sabe que você tem que fazer? Ou você já passou por fases em que você sente que você não está dando o seu melhor e que você sente um monte de dúvidas, não sabe se dá mais um passo em direção àquilo, se volta, se recua ou o que faz? Bom, no vídeo de hoje eu quero te ajudar para que você elimine essas dúvidas e também quero te dar uma top dica que vai te ajudar com relação a essa questão de você sentir que você pode sim se encaixar na realidade que você tanto sonha ter, naquela realidade que você sabe que se você fizer aquilo que você tem que fazer, você não vai sentir esse vazio, essa necessidade de ter um algo mais. Porque hoje é dia de... Antes de mais nada, se inscreve no meu canal no YouTube, curta a minha página no Facebook Kátia Bazan para continuar acompanhando esses vídeos que eu posto todos os dias. E também, se você ainda não viu, eu estou disponibilizando por mais alguns dias um e-book exclusivo, gratuito, com dicas para você fazer um primeiro atendimento incrível com os seus consultantes de terapia holística. Tá bom? Então clica aqui ou aqui abaixo na descrição e acesse esse material exclusivo para você poder trabalhar e ter um primeiro passo dentro dessa proposta da terapia holística. Bom, no vídeo da semana passada, no Dicas de Espiritualidade, eu falei sobre um exercício de 5 minutos para você conseguir ter mais poder pessoal, para ativar o seu poder. E no vídeo de hoje, então, eu quero te ajudar para que você elimine essas dúvidas e pare de sentir essa sensação de que você está vivendo por viver, de que você está terminando os seus dias aqui ou você está num caminho que você vai olhar para trás e vai sentir que está desperdiçando o seu tempo, a sua vida, a sua história. Ontem eu estava num evento ao vivo da Fito Energética em Porto Alegre, junto com o pessoal do Luz da Serra e mais 300 e poucas pessoas, 300 e poucos alunos. Com vocês, do Top Terapeutas, Kátia Mazel! E foi um evento incrível, foi um momento em que você sente que você está no seu lugar, sabe? Que você está realmente vivendo o seu maior sonho. Porque esse era um dos meus maiores sonhos há uns anos atrás. Quando eu comecei na terapia holística, eu tinha um grande sonho de impactar um maior número de pessoas. Eu via palcos grandes, eu via públicos grandes. Agora, nem sempre foi assim. Porque quando eu comecei lá atrás, há 10 anos, 12 anos atrás, eu jamais colocaria o meu pé em cima de um palco. E muitos de vocês que estão me assistindo hoje, talvez também tenham esse grande medo de olhar para o seu sonho e dizer que você é capaz de atingir o que você deseja profundamente. No vídeo de hoje, eu não quero falar de metas diárias, de coisas a curto prazo. Nesse vídeo aqui, eu quero falar de metas a longo prazo, sabe? Aquele sonho, aquele desejo de você viajar o mundo. Aquele sonho, aquele desejo de você finalizar a sua vida com muita saúde e não como uma pessoa totalmente doente. Aquele sonho que você tem de chegar numa etapa da sua vida e ter a sua casa própria. De você poder tirar umas férias sem culpa. Sabe aquelas coisas que a gente tem uma noção de que fazem parte de nós, mas a gente vai deixando pra trás? Eu luto diariamente pra que o sonho que se realizou ontem lá no palco acontecesse. Melhorando tudo que eu posso melhorar, dando o meu melhor em tudo que eu faço pra chegar na frente daquelas trezentas e poucas pessoas e deixar uma mensagem que realmente fez a diferença na vida delas. Esse era o meu maior sonho e ontem eu realizei. Sabe por quê? Porque eu acredito que não é você que encontra os seus sonhos. É o seu sonho que encontra você. Então tem coisas que às vezes você quer tapar os seus olhos, que você não quer. Não, eu acho que pra aquilo ali eu não sirvo. Será? Se pergunte isso. Faça esse exercício. Se pergunte se realmente aquilo que você quer, aquilo que já surgiu na sua mente um dia como um propósito, realmente é algo que você tem que deixar de lado. E agora eu lembrei de uma coisa que não estava no script desse vídeo aqui. Eu acho que é uns 20 anos atrás. Não, 20 anos é exagero. Eu acho que eu tinha uns 16 anos, quase 20 anos atrás. Eu estava numa palestra, num evento, na época que eu trabalhava na escola. Era um evento de um final de semana. E eu lembrei agora dessa cena. Eu sentada, esperando as palestras começarem. Eram dois dias de evento, acho que era sábado e domingo, se eu não me engano. E quando um palestrante entrou no palco, eu me apaixonei por aquela palestra, por aquele palestrante. Era um professor que falava sobre... Era alguma coisa sobre a didática pra criança, sobre educação física, algumas coisas com exercícios, assim, bem legais, assim, que a gente trabalhou naquele dia. E eu olhei aquela pessoa no palco e eu juro que eu mentalizei eu no palco. Naquela época, eu nunca sonhava na vida que eu ia ser terapeuta. Que dirá que eu estaria num palco? E isso me passou pela cabeça aquela vez. Um sonho de um, sei lá, 16, 17 anos atrás. Que veio, uma imagem que veio na minha cabeça e eu nunca imaginei que isso se tornaria real. E ontem se tornou real. Não que eu não tenha feito isso antes, eu já venho trabalhando isso há tempos, eu já venho dando palestra há tempos. Mas ontem era uma energia especial, era um momento muito especial. Então, por isso que eu quis compartilhar no vídeo de hoje. Pra você saber que esse exercício de você pensar que o seu sonho encontra você e não é você que encontra os seus sonhos, faz você realmente viver o seu propósito. Aquilo que vai fazer ou que faz a diferença na sua vida de verdade, tá bom? Se você gostou desse vídeo, compartilha ele com mais pessoas. Marque alguém pra poder levar essa mensagem pro maior número de pessoas também. E se você ainda não se inscreveu, aqui em cima ou abaixo de mim vai ter um link. Clica nesse link pra você receber um e-book gratuito com dicas exclusivas pra um primeiro atendimento de terapia holística. E também você garante a sua vaga nos webinários, nas palestras online dos dias 8 e 10 de novembro, que eu farei com dicas muito tops pros terapeutas e pras pessoas que querem alavancar a sua carreira profissional. Beleza? Um grande beijo e até amanhã, no próximo vídeo.